Você seria candidato a presidente da República? Seria sim, até porque eu faria um grande serviço à nação, sabe qual é o grande serviço? Eu dificilmente, Ratinho, me elegeria, mas teria o poder de aglutinar a voz o suficiente, de modo que pelo menos teríamos um segundo turno no Brasil, porque o PT não pode continuar. Eu sou criticado, tenho alguns inimigos, porque eu sou um dos poucos políticos que têm independência, eu tenho liberdade. A esquerda inteira conta? Não, a esquerda toda, toda, toda. Até porque eles têm medo da verdade, eles têm medo da verdade, a verdade é tortura a esquerda no Brasil. Eu tenho independência porque eu não devo favores a prefeito, a governador e nem a presidente. Meu voto não é atrelado a nada. E por aí E por aí Obrigado.